Olá, meu nome é João José da Silva Júnior, sou advogado e professor de Direito Imobiliário. Olá, estou aqui apresentando o curso sobre o laudêmio e sua juridicidade. Hoje vamos ver a terceira aula deste curso, curso este que é composto por cinco aulas. Hoje vamos estudar a terceira, que é sobre o Instituto da Propriedade. Na aula passada, nós vimos o Instituto da Posse, vimos o seu conceito, sua etimologia da palavra, de onde vem o termo posse, qual o objeto de estudo da posse, as teorias da posse, as distinções entre possuidor, proprietário e detentor. Vimos também, modos de aquisição, formas e perda da posse e os efeitos deste Instituto denominado Posse. Vamos ver agora, nesta terceira aula, o direito de propriedade. Lembrando que os telespectadores que queiram enviar suas perguntas podem enviar para o e-mail saberdireito.stf.jus.br Lembrando sempre, que ao enviarem seus e-mails, suas indagações, enviem sempre com identificação do nome do professor e o tema. Aqui no estúdio, nós temos alguns alunos. Laís, Priscila, Daniele e Rafaela. Sejam bem-vindos. Pois bem, então vamos iniciar esta nossa terceira aula, que é sobre o Instituto da Propriedade. A propriedade, ela é mais recente do que a posse. A posse existe desde o início do mundo, desde a criação do mundo. A propriedade surgiu com a organização da sociedade. Pois bem, o artigo 5º, inciso 22, da nossa Constituição Federal atual, dispõe que a propriedade é um direito fundamental do cidadão. Ou seja, é garantido o direito de propriedade. Já no inciso 23, determina que a propriedade condicionada à sua função social. Isto é, o proprietário deve destinar, dar um destino social para o bem imóvel, ou terreno, quer seja terreno ou esse terreno com edificação, bens imóveis. Nós podemos, então, desde já, trazer o objeto de estudo do direito de propriedade. O direito de propriedade sempre tem por objeto de estudo coisas apropriáveis. Ou seja, aquelas coisas que têm valor em comércio, aquelas coisas suscetíveis de economicidade, patrimonialidade. Então, o objeto de estudo do direito de propriedade é toda coisa corpórea e incorpórea. Inclusive, semoventes, sempre com esta conotação de apropriação, apropriável. Aquilo que é despido da natureza apropriável, apropriação, não pode ser objeto da propriedade. Então, o conceito de propriedade, nós verificamos a partir, é um conceito legal, do artigo 1228 do Código Civil de 2002. O direito de propriedade é aquele direito de usar, gozar ou fruir e dispor, bem como reaver o bem de quem quer que o possua ou detenha injustamente. Ou seja, o direito real de propriedade é o direito real sobre coisa própria. O único direito real sobre coisa própria. Todos os demais são direitos reais sobre coisas alheias. Este direito real de propriedade sobre coisa própria é o direito real mais importante, mais complexo. Porque, a partir do conceito, do seu conceito legal, nós percebemos essa complexidade. O direito que reúne vários poderes, vários elementos, várias faculdades. Ou seja, o seu titular tem o direito de usar, gozar, dispor, bem como reivindicar o imóvel. Ou seja, como também bem imóvel, porém, sempre fazendo alusão que o estudo aqui deste curso é direito imobiliário. Que tem como objeto chegarmos à natureza jurídica do laudêmio e sua juridicidade. Então, este direito de usar, gozar, dispor e reivindicar o bem imóvel de quem quer que o detenha ou possua injustamente. E, dentro deste parâmetro, nós podemos traçar algumas características do direito de propriedade. A primeira delas, vemos que trata-se da complexidade. A doutrina majoritária traz este elemento caracterizador, a complexidade. Por que complexidade? Como eu já falei, no conceito, fica revelada esta complexidade. Fica revelada uma vez que trata-se do direito de usar, gozar, dispor e reivindicar. Ora, quatro poderes, quatro elementos. O direito de usar pode ser colocado de várias formas. O uso pode ser tanto positivo como negativo. Dormir na coisa, guardar o carro nesta coisa, no imóvel. Enfim, inclusive usar negativamente, que é guardando aquele bem. Já o direito de gozar, o gozo, fruir, este direito corresponde em tirar as utilidades do imóvel. Como, por exemplo, alugar o imóvel, emprestar, isto é, fazer com que o imóvel ganhe um aspecto de facilitação econômica para o seu titular. Facilitação de oferir renda através dele, deste imóvel. Já o direito de dispor, o poder de disposição, corresponde ao direito mais importante da propriedade. Isto é, é aquele direito que vai dar a garantia ao proprietário de renunciar o bem, se abdicar daquele bem e até destruir. Porque, se ele é o proprietário, nada impede que ele faça isto. E o último elemento, que é a reivindicação. Esta reivindicação traz a sequela. Ou seja, o direito de propriedade, o seu titular, pode perseguir, pode reaver, reivindicar, exigir a sua retomada de quem quer que o detenha ou possua. No caso, o bem, quem quiser, quem quer que detenha ou possua injustamente este bem, pode ser recuperado pelo titular. Pois bem, uma segunda característica do direito da propriedade é que ele tem a conotação de direito absoluto. Este direito absoluto, corresponde dizer que o proprietário pode utilizar o bem como queira, como bem quiser. Porém, a partir da Constituição de 1988, o direito de propriedade recebeu uma relativização. Este absolutismo poderia se falar não mais em absolutismo, mas em um direito pleno, mas nunca em absolutismo. Uma vez que a nossa atual carta magna reexige do proprietário a destinação social daquele imóvel. Então, não existe mais este conceito de absolutismo, e sim de plenitude. Pois bem, havendo uma não destinação social deste bem imóvel, pode o proprietário ser sancionado, pode ser punido, através da chamada desapropriação. A desapropriação pela punição, ou seja, de não dar uma destinação social, uma função social, não produzir, deixar aquele imóvel inculto, não cultivado. Então, pode haver, pode chegar a ser tomado pelo poder público daquele proprietário. Já, uma terceira característica interessante é a perpetuidade. O direito de propriedade, ele é perpétuo. Isto é, ele não prescreve. Ele não é temporário. Quanto mais se usa, mais se fortalece. Mais forte ele fica. Aquele proprietário que não utiliza o imóvel, seja 5, 10, 15, 20, 50 anos, ele não vai perder pelo tempo. Ele perde, eventualmente, se alguém, uma outra pessoa, tomar posse deste imóvel, e assim ele pode chegar a usucapir, esse novo possuidor. Pode adquirir pela usucapião, que é aquele instituto que dá a condição para aquisição da propriedade. Isto é, o usucapião é a modalidade originária de aquisição de propriedade. Vamos falar um pouco mais na frente sobre ele. Pois bem, isto é que tem que ficar bem claro em nossas mentes. O direito de propriedade, como o direito real, ele é perpétuo. Não perde pelo tempo, pelo não uso. Pois bem, já uma quarta característica interessante, é a exclusividade. A exclusividade quer dizer que o direito de propriedade, ele é exclusivo. Isto é, só existe um titular do direito de propriedade sobre a coisa, sobre o imóvel. Porém, a título de exceção, nós sabemos que existe o condomínio, que é o concurso, a existência de mais de um sujeito com o mesmo domínio. Mais de um dono da mesma coisa. Então, um casal que compra um imóvel, eles serão comunheiros, condôminos, com proprietários. Pois bem, nós percebemos uma quinta característica, que é a elasticidade. O direito de propriedade, ele permite a sua elasticidade, o seu desmembramento. Uma vez que existe um conjunto de poderes e elementos que o compõem, a partir do conceito, nós percebemos isso. Direito de usar, gozar, dispor e reivindicar. Os três primeiros, usar, gozar e dispor, ele pode ser desmembrado. Como assim, professor? Vamos ver o exemplo de o proprietário que dar a coisa, ou que der a coisa em usufruto. Usufruto é um outro direito real, que significa usar e fruir da coisa. Este proprietário ficará apenas, dentre os três elementos, direito de usar, gozar e dispor, ficará apenas com o dispor. Com a disposição, que é o poder de alienar, destruir a coisa, etc. Já o usufrutuário, quem recebeu esta coisa, para usar e gozar dela, terá apenas esses dois primeiros elementos. Uso e gozo. Portanto, percebamos aí, esse desmembramento, esse parcelamento dos poderes, que estavam apenas sobre o titular da propriedade, e com o usufruto, passa a ser parcelado, passa a ser desmembrado. E os outros dois, uso e gozo, para uma outra pessoa, que seria o usufrutuário. Bem, nós temos os sujeitos, sujeitos do direito de propriedade. O sujeito ativo, fácil de notar que o sujeito ativo é o titular do direito de propriedade, daquele que tem o seu nome registrado no cartório. Este é o proprietário, é o dono da coisa. Já, o sujeito passivo é toda a sociedade. Isto é, é um sujeito indeterminado. Todos devem respeito à minha propriedade. Todos devem respeito, tem que respeitar o meu direito de propriedade. O direito de propriedade sobre a minha coisa, sobre o meu apartamento, enfim. Pois bem, nosso estudo de hoje acerca do direito de propriedade exige o conhecimento acerca de suas espécies. Quais as espécies do direito de propriedade? A propriedade, ela pode ser de duas espécies. Plena, ou ilimitada, ou apenas limitada. A propriedade é plena quando todos os poderes estão reunidos na pessoa do titular, do proprietário. Que poderes são esses? Novamente, o direito de uso, gozo, disposição. Esses três primeiros, quando estão reunidos numa só pessoa do titular. A propriedade disse que é plena ou ilimitada. Se diz plena ou limitada. Ilimitada, né? Já a propriedade limitada é quando o titular vê esse despido de um desses elementos. Seja o uso, seja o gozo, inclusive a disposição. Então, a título de exemplo, eu posso ter um imóvel e, através de um contrato de consignação, entregar este imóvel a uma outra pessoa, para que esta outra pessoa o venda. Ou seja, o contrato que eu fiz com essa pessoa, por consignação, é tão somente para que ela venda o meio imóvel. Ele não pode usar nem gozar. Estes dois elementos permanecem comigo, proprietário do bem, objeto da venda. Objeto do contrato de consignação. Mas, aquele consignatário, ele tem este bem apenas para vender. Se não vender, restitui ao proprietário. Então, houve aí um parcelamento. A minha propriedade ficou limitada. Não havendo a venda, ou no outro exemplo, Findando-se o usufruto, a propriedade deixa de estar elástica, parcelada, desmembrada e volta como se fosse uma sanfona. Ela fica parcelada, fica larga e se contrai. Ou seja, volta para a pessoa do titular. Então, este consignatário, por força do contrato de consignação, não conseguiu vender o meu imóvel. Então, eu só tinha apenas dois elementos da propriedade e passo a reunir os três quando ele me restitui. Direito de usar, gozar, a disposição retorna para mim. Isso acontece muito com banca de revista. O dono da banca fica com algumas revistas, recebe revista para vender. Ele não pode usar nem gozar. Não pode fazer nada além de vender. Se não vende, restitui ao dono. Isto trata-se de revista de bem imóvel, mas só para ilustrar melhor o nosso exemplo. Por exemplo, do parcelamento, propriedade limitada. Portanto, a propriedade pode ser duas espécies. Plena ou limitada. Plena, quando reúne os três elementos. E limitada, quando reúne um ou dois apenas dos poderes da propriedade. Pois bem, nós seguimos com os modos de aquisição da propriedade. Existem dois modos de aquisição da propriedade. Um originário e o outro derivado. O originário se adquire de forma primária. Ou seja, aquela coisa que o titular recebeu, o titular do direito de propriedade recebeu por si só, digamos assim. Prescindindo de uma transferência de uma pessoa para outra. Então, a título de exemplo, podemos citar alguém que invade uma casa, porque aquela casa foi abandonada. E ali permanece. Com o passar do tempo, ele pode vir a ter convalescida aquela posse de injusta pela clandestinidade. Pode passar a ser justa e adquirir pela uso capião. Então, ele não está recebendo de ninguém. Ele está recebendo uma coisa de forma originária. Não houve derivação, não houve transferência de uma pessoa para outra. Aquela coisa já teve dono e não tem mais. Em latim, nós podemos chamar isso de res derelicta. É aquela coisa abandonada. Significa coisa que já teve dono e não tem mais. Já a modalidade, uma outra modalidade de aquisição da propriedade é o modo derivado. Pela modalidade derivada, sempre haverá a transferência de uma pessoa para outra. Ou seja, através de uma compra e venda, por exemplo, a transferência de uma pessoa para outra, através de uma doação, enfim, são formas de derivação. E esta aquisição se dará pela modalidade derivada. Existem algumas formas de aquisição da propriedade. Essas formas de aquisição nós percebemos no nosso Código Civil. A primeira delas é a uso capião. A aquisição da propriedade pela uso capião. Eu falo pela porque uso capião é um termo feminino. Em seu gênero, ela é feminina. Pois bem, a uso capião é uma das formas de aquisição, como eu já falei, da propriedade. E consiste em uma das modalidades originárias de aquisição da propriedade, pela posse prolongada e demais requisitos previstos em lei. Existem várias espécies de uso capião. Não vamos aqui nos aprofundar no estudo de cada uma delas, mas podemos citar essas espécies. Existe o uso capião extraordinário. A uso capião é extraordinária, melhor dizendo. Essa independe de justo título e boa fé. Isto é, este invasor, o ladrão que invade uma casa, pode adquirir por meio da uso capião, porque não necessita de boa fé. Claro que existe um prazo para isso. A uso capião é extraordinária. Já a uso capião ordinária, esta exige justo título. Mas o que seria um justo título? Justo título é um documento aparentemente hábil para transferência de domínio. Como, por exemplo, o contrato de compra e venda, um recibo de quitação, são documentos que podem ser utilizados para comprovar a aquisição do domínio. Portanto, o justo título é aquele documento aparentemente hábil para transferência de domínio. Uma outra modalidade ou outra espécie de uso capião é a uso capião especial. Esta espécie de uso capião diz respeito a dois tipos de imóveis. Existe o uso capião de bem imóvel urbano e a uso capião especial de bem imóvel rural. Portanto, esta espécie de uso capião especial, tanto pode recair para imóvel urbano como para imóvel rural. Existe uma outra espécie de uso capião, que é a uso capião documental, segundo a doutrina. A doutrina denomina esta espécie de documental. O uso capião é aquele uso capião que decorre de um título que foi um dia registrado, mas que perdeu, por alguma razão, o seu valor. Possuidor, isto é, o possuidor do imóvel e proprietário, mas vamos falar agora da posse, porque através da posse que se adquire a uso capião, a propriedade pela uso capião, este possuidor, ele vê-se numa situação difícil, porque tem seu nome registrado, mas esse registro foi impugnado, perdeu seu valor por alguma razão. Então, todavia, ele pode comprovar que tem um tempo já no seu imóvel, já mora há alguns anos, existe um prazo para isso, e que houve o registro, ou seja, esse registro foi feito comprovando que ele comprou o imóvel, adquiriu de forma onerosa, a onerosidade também é um requisito para esse uso capião documental, adquirir de forma onerosa, e ter um título que não tem mais a validade por alguma razão. Comprovando isto, este possuidor pode adquirir a propriedade, ou readquirir, por esta espécie de uso capião, denominada pela doutrina de documental. Já, uma outra espécie de uso capião, espécie esta nova no nosso ordenamento, foi inserido no nosso Código Civil de 2002, ainda este ano, do meio do ano para cá, é uma novidade, é o chamado uso capião por abandono do lar. Agora, esta espécie de uso capião, consiste naquele caso em que, havendo a separação, seja de fato ou de direito, isto é, divórcio, né, hoje já não mais existe a separação judicial, mas havendo a separação de fato, apenas, já dá condições para isso. Então, o casal, quando adquire onerosamente um bem na constância do casamento, via de regra, isto depende também do regime de comunhão que foi adotado, mas, de regra, tudo que foi adquirido na constância do casamento, deve ficar para os dois, isto é, é repartido para os dois. Então, o imóvel que foi adquirido na constância, na vigência da comunhão, este imóvel pode ser adquirido por um só dos consortes, um só dos cônjuges, como? Havendo uma separação, que pode ser, inclusive, e apenas de fato, um deles, um desses consortes, um desses cônjuges, abandona o seu lar. E o abandono do lar, vale ressaltar, que configura-se numa das hipóteses ensejadoras da separação. Um desses cônjuges, abandonando o lar, e o que ficou no lar, né, o que permaneceu, passando-se dois anos deste ato de abandono, o que permaneceu pode usucapir. Ou seja, a metade que era daquele outro cônjuge, uma vez que esse imóvel foi adquirido na constância do casamento, esta metade, que era do outro cônjuge, vem a ser consolidada para um só, que é aquele que permaneceu no imóvel. Esta espécie de usucapião, como eu já falei, é uma novidade, e não existe ainda decisões acerca da matéria, ainda não há autores que escrevessem sobre isso, mas a repercussão é muito grande. E com toda certeza nós iremos ter muitas decisões disciplinando e interpretando esta questão. Então, esta espécie de usucapião. Portanto, a usucapião, como eu falei no início, é uma das formas de aquisição da propriedade. Uma modalidade originária de adquirir, porque não se está adquirindo de ninguém. Está adquirindo, por si só, com o passar do tempo, tendo posse e outros requisitos previstos em lei. A sentença, neste processo de usucapião, é meramente declaratória. Isto é, não se está aqui, através do usucapião, constituindo direito. Estar-se-á, eminentemente, declarando, reconhecendo um direito. Ou seja, o possuidor que reúne todos os elementos, como eu já falei, todos os requisitos, um deles, posse, tempo da posse e outros requisitos legais, reunindo todos eles, já constituirá o seu direito à propriedade. E essa sentença vale como título translativo, ou seja, título a ser registrado no cartório de registro de imóveis para transferir para o seu nome a titularidade daquele imóvel. O seu nome que eu falo, do usucapiente, do requerente a usucapião. Pois bem, uma outra forma de aquisição da propriedade é pelo registro do título. Vejam só. A usucapião não dá o direito à propriedade quando registrada a sentença. Não. A sentença, como eu já falei, é mera declaração. Então, a propriedade já está consolidada, já está verificada. O registro do título é somente o exaurimento da formalidade. Ele serve para dar publicidade àquele ato. Ou seja, serve para dar publicidade, segurança, que aquele sujeito é o proprietário. Segurança para ele e para toda a sociedade, uma vez que o cartório é público. E qualquer pessoa pode ir ao cartório e pedir uma certidão sobre o histórico de uma casa, uma certidão vintenária, por exemplo, dos 20 anos, os últimos 20 anos que aconteceu naquele imóvel. Como é que era, por quem já foi, por quem já passou, quem já foi dono e etc. Pois bem, já aquisição pelo registro do título é aquela aquisição que se dá no caso de alienação onerosa. Compra e venda, por exemplo, alienação gratuita, doação. Pois bem, quando estes títulos, estes contratos são registrados no imóvel, Esse registro dá o poder, o direito de quem estiver com o nome lá, pode ser, já estará qualificado, já estará no status de que é o dono, de que é o proprietário. Esse status jurídico novo só será contemplado quando do registro do título. Voltando um pouco para a usucapião, uma outra importância podemos verificar desse registro da sentença. Para que este novo dono, o usucapiente, ele possa comprovar para terceiros, que é o dono. Comprovar por meio de um documento público, que tem fé pública. Então, ele pode querer alugar o imóvel, ele pode querer vender a outra pessoa, ele pode querer fazer uma doação e etc. Com o registro, ele terá suporte jurídico para isso. Então, voltando ao registro do título, que é a segunda forma, a primeira, usocapião. A segunda, pelo registro do título. A segunda forma de adquirir a propriedade. Então, se alguém comprou um imóvel e não registrou em seu nome, não adianta nada. Ele não será tido como proprietário para o direito. Ele pode ser proprietário de fato, mas isso não tem nenhuma repercussão em seu favor. Ora, o título, o contrato, não transfere domínio em nosso direito brasileiro. No nosso direito, o que transfere o domínio é a trasladação. É o registro do título. É o registro do contrato no cartório de registro de imóveis. Enquanto não houver este registro, não haverá direito de propriedade. Portanto, a segurança estará no registro. Uma outra forma de aquisição da propriedade é a acessão. Pela acessão. A acessão significa adicionamento. Isto é, soma aquilo que foi somado à coisa, aquilo que foi adicionado à coisa, à acessão. Então, eu tenho um imóvel e este imóvel foi aumentado por força da natureza. Choveu muito e despencou um pedaço de terra, de um monte, de uma montanha, e este pedaço de terra ficou na minha propriedade. A minha propriedade ganhou com isso. Aumentou em sua dimensão. Ora, a minha propriedade, portanto, foi felizarda. Houve uma acessão, um adicionamento, uma soma. A acessão, nós podemos identificar quatro formas de acessão. A acessão, ou melhor, cinco formas de acessão. Existe a acessão pela formação de ilhas. A acessão pela aluvião. A acessão pela avulsão. A acessão pelo abandono do álveo. O álveo abandonado. E a acessão pelas construções e plantações. Bem, na formação de ilhas, nós temos o seguinte. No caso de ser formada uma ilha. Isto para quem mora próximo a rios, lagos, lagoas. Pode ser formada uma ilha. E esta ilha, vindo a juntar-se a sua propriedade, você ganha aquele adicionamento. Formação de ilhas. Ou seja, uma acessão natural. Aluvião. Aluvião é a acessão que se dá pelo transporte da terra de forma natural. De um lugar para outro. Então, através dos ventos, uma transferência aí, singela, sem violência. Com o passar do tempo, pode acontecer. Isso acontece muito para quem mora perto do litoral. O vento vai levando a terra. E com o passar do tempo, pode acontecer do seu imóvel ser contemplado, ser beneficiado pela soma, pelo aumento de terra. Já a avulsão, a acessão pela avulsão, se dá de forma mais drástica. Também pela natureza, com o passar do tempo. Mas, quando acontece uma catástrofe, quando acontece alguma coisa de maior repercussão. Inundação, chove muito. E muitas coisas, quando baixar a água, pela inundação, baixando a água, você verifica que muitas coisas ficaram ali na sua propriedade. Muitas terras foram ali adicionadas, juntadas, e isto ficará para você. Já a acessão pelo álveo abandonado, o álveo é aquele braço de água, do rio, da lagoa, etc. Com o passar do tempo, pode ser que aquele braço de água, aquele braço do rio, venha ficar seco. A seca pode acontecer. E, havendo este abandono, que é justamente isso, o álveo é desfeito pela secura da terra, os moradores ribeirinhos, que estão ali nas margens, ficarão com a porção de terra onde passava aquele rio, aquele lago, etc. Então, da metade para um lado, ficará com quem mora deste lado. Da metade para o outro lado, ficará também com os proprietários correspondentes. Já a acessão pelas construções e plantações, se dará quando o proprietário de um imóvel tem em seu terreno as sementes, plantações e construções realizadas por outrem. Então, alguém que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde esta semente, plantação e construção ou material de construção, tendo direito à indenização, se fez isso de boa fé. Quem recebeu as sementes, plantações e construções, ficará com a propriedade. Será uma acessão também. Pois bem, essas são as formas de aquisição da propriedade. Uso o capião pelo registro do título e pela acessão. eu pergunto aos nossos alunos se há alguma pergunta, alguma indagação a ser feita. Professor João, o direito de propriedade é absoluto? Rafaela fez uma pergunta interessantíssima. O direito de propriedade é absoluto? Não, não pode ser absoluto, uma vez que a Constituição Federal de 88 condicionou o direito de propriedade em sua função social. Isto é, o proprietário tem a obrigação de dar um fim social à sua propriedade, sob pena de sofrer a punição estatal da desapropriação. Então, não é um direito absoluto, mas podemos dizer pleno. Alguma outra indagação? Professor, como é a usucapião coletiva? A aluna Laís Priscila também nos traz uma indagação interessantíssima. A usucapião coletiva se dá através da lei do Estatuto das Cidades. É aquela usucapião, uma outra espécie de usucapião, que tem como referência às pessoas carentes, aquelas pessoas que, os chamados sem teto ou sem terra, que não tem para onde ir, comprovando que se alojaram em um lugar por um determinado tempo, decurso de tempo, e ali, aproveitou aquela terra, produzindo, plantando, colhendo, dando uma destinação, fazendo com que o fisco, o Estado, venha adquirir também proveito com aquilo através da tributação, então, aquele grupo de pessoas, que inclusive pode ser indeterminado, pode adquirir a propriedade através da usucapião coletiva. mais alguma outra indagação? Professor, qual seria a diferença entre proprietário e possuidor? Uma ótima pergunta. A diferença entre proprietário e possuidor, bem, proprietário é aquele que tem o nome registrado no cartório de registro de imóveis. O possuidor pode ser também proprietário. Em regra, o proprietário é possuidor, mas o possuidor pode também não ser proprietário e é aquele que não tem o nome no registro de cartório de imóveis. Esta é a distinção básica e prática entre possuidor e proprietário. Isto é, ter o nome registrado no cartório de registro de imóveis. Este ato notarial de registro é que vai dar o direito, vai dar o status, vai dar a qualificação jurídica de que quem está com o nome registrado é o proprietário. Isto é importantíssimo para sabermos diferenciar proprietário, possuidor e detentor. Uma vez que alguns direitos são inerentes apenas ao possuidor, outros apenas ao proprietário e outros, ou melhor dizendo, nenhum direito é deferido ao detentor. Como, por exemplo, nós podemos citar as ações possessórias. O proprietário, ele pode utilizar também as ações possessórias, quando ele quiser discutir posse. Isto dá alguns efeitos em sua privacidade. já o possuidor, ele não pode utilizar a ação de domínio, que é a reivindicatória, somente as possessórias. A ação possessória é uma ação mais célere, por isso que o proprietário pode se utilizar, utilizar delas. Portanto, com essas considerações sobre o direito de propriedade, chegamos até o final da nossa terceira aula. Nesta terceira aula, vimos o conceito de propriedade, as características, os efeitos, os modos de aquisição da propriedade, as formas de aquisição também da propriedade. Bem, chegamos ao final da nossa terceira aula, sobre o direito de propriedade. Para quem quiser enviar suas perguntas, suas indagações, é só enviar através do e-mail saberdireito arroba stf.jus.br E quem quiser rever as aulas, é só acessar www.youtube.com barra saberdireito aula. Convido a todos para assistir aos próximos programas da família Saber Direito. É só acessar o www.youtube.com barra saberdireito responde e saberdireito debate. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.